MÚSICA 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 E aí E aí E aí Seurando que me amei Porque se se está com cara a justa Cô vue-pandeu Quas amei tchau Que si se está com cara a justa Cô vue-pandeu Toda-pandeu Sit-pandeu Que se está com cara a justa Mas quem tem referenced no�o Que se está com cara a justa Cô vue-pandeu O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?